Olá, isso parece telejornal quase, mas não é. Olá, eu sou a Rita Camaroneiro, são 7 da tarde, bem-vindos ao Digital Night Show, um talk show que acaba mesmo antes da hora permitida para comprar bebidas no supermercado. Esse corredor está para mim, como está a questão para a Cristina. Sei exatamente o sítio delas. Bom, ontem esteve cá a Ana Galvão, hoje sou eu, amanhã é o Diogo Beja, depois temos o Bainas e esperemos ter ainda o Rui Unas, não sei qual foi o critério, aparentemente foi só queremos pessoas com cabelo. Foi uma sorte eu ter metido a tempo de vir aqui. Hoje o tema da Portugal Digital Summit são compras online e ó se nós não temos coisas a dizer sobre isso. Deixo-vos já com um pouco de trivia, no top 10 das coisas mais compradas pela internet em 2020 estão aquelas máscaras de peel-off, verniz para as unhas e caiaques. Isto é verdade, que eu vi no Google Statistics e a melhor coisa de fazer compras online é que, tal como no Amor, basta um clique. Isto se estiverem no computador. Se comprarem através do telemóvel, é também como no Amor, usa-se o polegar. Porque o Amor é ficha. Podemos comprar literalmente tudo na internet de maneira imediata. É mais fácil comprar uma faca na internet do que roubar um doce a uma criança. E acreditem, eu já roubei um doce ao meu sobrinho e foi facílim, nem foi preciso usar a faca que comprei na neta para ameaçar. Coitadinho, gostam de tê-lo. Bom, é tão fácil comprar, depois para receber é só estar em casa, o que até calha bem porque estamos de quarentena ou desempregados, ou os dois. E foi a única altura em que aquela SMS de a sua encomenda está a caminho e vai recebê-la entre as 8 da manhã e as 10 da noite não nos irritou profundamente. Eu até me animava quando recebia essa mensagem. Na quarentena, limpava a casa, fazia uma máscara peel-off, pintava as unhas e ia abrir a porta completamente linda para receber o meu caiaque. Comprar é fácil, agora trocar não. Se queres trocar pela neta, esquece. Tens de escrever uma carta, explicar os motivos, comprar um selo, embalar, pedir clemência ao governador civil. Ou ao governador, mas o S fica-me apertado porque engordei 10 quilos. Não. Nós não trocamos nada online e eles sabem disso. Só nos restam as reviews e tirar fotos e pôr num Insta com a expectativa versus realidade das compras online. Vou só mostrar algumas imagens que, embora já toda a gente se tenha deparado com isto, tem sempre graça a ver. Pronto. E vamos ver algumas. Mas, cá está, por exemplo, temos aqui, isto supostamente era uma almofada em formato dinossauro, mas no fundo era só mesmo uma fronha com a criança e com o dinossauro. Temos mais, por exemplo, esta a seguir. Vamos só ver mais um bocadito para ver, por acaso vocês quererem comprar. Cá está. Temos as easies, as famosas easies que eram umas pantufas no fundo. E há mais, temos mais exemplos? Ou temos, não temos? Vamos... Ah, cá está, um vestidinho. Fica sempre... Não fica. Não fica nada bem. Mas tinha tudo para correr bem, não é? Reparem, isto é tão deprimente. Temos a última, certo? Que é uma t-shirt, se não estou a erro, cá está. Uma t-shirt que até parecia, não é? Normal, de... Bem, não sei como é que se diz, como é que se chama este estilo. Mas, pronto, era um vestidinho que até nos ficava bem, se calhar, a mim. Não sei. Bom, é tudo, está. Tem isso. Há outro problema com esta coisa das compras na net, que é o facto de termos, ou pelo menos eu tenho, o vício de andar a encher os carrinhos e depois perceber que já tenho coisas a mais e não consigo optar, então deixo. Tenho os carrinhos cheios em 10 sites diferentes. É uma desgraça. E é assim, eu jogo à sueca online. É tipo póquer, mas é sueca e com pessoas a sério. E enquanto eu jogo, aparecem-me anúncios pop-up do que tenho exatamente nos meus carrinhos de compra. Isto é mesmo verdade. E, opá, é assim. Eu quero, eu não quero, aliás, eu não quero enquanto jogadora profissional de sueca, onde eu tenho umas estatísticas impressionantes que deixa qualquer pessoa de 75 anos num lar orgulhosa, não queria que soubessem que eu quero comprar uma data de creme hidratante. Mas já há jeito para meter-nos cotovelos e para quando tem a manilha seca. Bom, mas gostava de aproveitar o tempo de antena e já que estamos num ciclo de várias conferências e empreendedores e investidores, gostava de vos apresentar o produto que falta na vossa vida. Da minha autoria, obrigada, digam olá, boa noite, à luva com unhaca. Esperem lá, deixem-me colocar. A explicação é muito, vocês vão ver. É uma luva normal, mas tem unha. A explicação é muito simples. Há sujidade que só sai com a unha e achas necessário andarmos com um esterco agarrado. Estão a ver? Por isso, a luva com unhaca é a solução para a sujidade que não sai com sabão. Gostam? Não? Está bem. Fica aqui, vocês podem também fazer em casa, depois façam um tutorial, basicamente é comprar unhas e colar. Adiante, vamos é conhecer os possíveis investidores desta ideia espetacular. Hoje temos connosco um painel de convidados de áreas bem distintas, a Noiser, que acaba de lançar o seu mais recente álbum. E às cegas consigo dizer que ele está com uma t-shirt ou uma camisola às riscas, não sei. Temos Isabela Abreu, atriz que se encontra a fazer uma digressão internacional com duas peças em mãos, e Stefano Moraes, administrador executivo da Indico Capital. Olá, muito boa noite, bem-vindos. Olá. Ora bem, espero que as pessoas tenham gostado. Noiser, Isabela Abreu e Stefano, muito bem-vindos aqui. Estão bem dispostos? Estou aqui com um bocadinho de calor. Então, o que é que acham? Vocês fazem compras na internet, costumam também aventurar-se nisso. Nunca comprei uma luva com unhas. Estão à vontade. Isto é assim, está aqui, para o caso de alguém querer levar, se calhar o Stefano, que investe em ideias. Quem sabe, nunca se sabe. Mas dá jeito, porque já se depararam com a sua idade e vão lá com a unha, não é? Pois, eu como não tenho muito pudor com a unha, eu vou mesmo com a unha, como não faz as unhas e não sei o que. Sim, nem eu, pá. Portanto, ajuda. Mas é engraçado, eu estava a ouvir-te falar, ou seja, estava a ouvir esta apresentação, esta coisa digital e há pouco, quando nos apresentámos, eu percebi que era investidor. E eu devo ser a pior pessoa, porque eu sou completamente analógica, info-excluída. Info-excluída. Parece a minha avó, que já... Não, posso ter imensas ideias, mas é tudo no papel, continuas a escrever ainda assim. Portanto, sou a pior... Não sei escrever num computador. O primeiro computador que tive foi agora. E sabes escrever... É muito engraçado estarmos aqui, eu estar aqui neste painel, porque sou a pior pessoa. Isabel, eu ouvi dizer que tu querias, em tempos, também és empreendedora, e querias montar uma loja de gelados japonês. Mas estás a ver, é tudo na cena de digital. Não interessa, mas é uma nova ideia. E não é um gelado japonês, é um kaki-gori. Kaki-gori. Para quem não se... Folha, queres ser investidor. Isabel, vais te explicar que eu sei que é uma coisa muito boa e diferente, que não é granizado. Explica como é que é este kaki-gori. Bem, eu venho mesmo de uma vontade e porque... Pá, porque, pronto, porque vivemos num país onde é muito complicado sobreviver ou viver só daquilo que faço e cada vez mais tenho essa noção. E houve assim, de repente, tem por mim a pensar assim, eu se calhar devia ter algo que fosse uma forma, que me desse prazer, mas que fosse também uma forma de eu receber dinheiro para além da representação e saber que eu tenho alguma coisa para lá disso. E então, mas não tive dinheiro depois para abrir a loja, fui a Berlim, ter com um amigo meu, que é o Massa, que é japonês e que abriu em Berlim uma loja de kaki-gori. O kaki-gori é um shaved ice, portanto, é uma coisa que se sabe quase a neve, não é um granizado, porque o gelo não fica granizado, o gelo é laminado e depois a única coisa que tu fazes é fazer um, tens um topping que podes pôr, ou matcha, ou tirar a missão, não sei o quê, que fazes. Isso é super saudável então, não? É super saudável, não é calórico e eu gosto imenso do conceito, é mesmo muito bonito. Depois, eu precisava de uma quantia ridícula, mas não tinha, não tinha dinheiro para... Porque há de ser mesmo uma máquina, não é, que lamina... Não, mas a máquina não é cara, o que é cara é toda a estrutura que tu tens de ter, tens de ter uma loja, tens de ter um espaço, tens de ter pessoas para trabalhar contigo, mas eu pensei mesmo na altura, pensei, vou deixar tudo e vou-me dedicar só a kaki-gori. Quando a pessoa começa a fazer coisas que não sabe, às vezes não corre bem, não é? Mas eu espero conseguir laminar o gelo, não, por acaso, mas é mesmo verdade, fui a Berlim a aprender a estar com massa, a aprender a fazer kaki-gori. Mas para quem é atriz, fazer kaki-gori deve ser super fácil, não é? Ah, não sei, não sei se que é mais difícil. Sim, aliás, já agora, Isabel, eu lembro-me de ter ouvido algo e tu disseste que não te importas de fazer o que quer que seja, não te importavas de experimentar fazer outra profissão, não, quiçá. Mas isso, se calhar, tem a ver também com o facto de seres atriz e teres esta vontade de experimentar várias profissões, também poderá ajudar-te no teatro e na apresentação. Pois não sei. Nunca pensaste nisso assim. Não, eu acho que era incapaz de, a única coisa que, coisas que me descem sangue, todas as cirurgias, mas aí venho de família de médicos e sempre que havia suturas ou operações, eu fico mesmo... Desmaias? Desmaio. Experimentar ser médica era capaz de ser mau resultado. Não, se fosse fazer uma coisa de medicina alternativa... Ah, isso já era mais giro. Sim. Que fosse só poder... Só tocar, não é? Sim. Pensamento. Sim, só pensar. Uma coisa assim à distância. Todas as vezes funciona. Eu costumo ter muitas dores de cabeça, não sempre, mas algumas vezes, e uma amiga minha, que é toda dessas medicinas alternativas, disse-me, se estás com muitas dores de cabeça aqui embaixo, tens de aproximar a palma da mão até que a mão fique a ferver. E eu às vezes faço isso e passam-me as dores de cabeça, portanto... Sério? Sim, sim, sim. Há energias mesmo. Fiz-me lembrar um truque para ver se o ovo está bom, que é, de um lado está quente e do outro temos de meter o ovo junto dos lábios, de um lado está frio e do outro está quente. E é um ovo bom. Sim. Isso se chama-se efeito placebo. Não, mas isto não era, não era. Eu acho que isto é uma questão mesmo de... De energias. De energias. Isso conta tudo, no fundo, não é? Nós temos aqui o Cefano, que investe em muitas empresas. Aliás, tu és, é a primeira, deixa eu ver se digo isto bem, é o primeiro fundo privado de... Institucional. Institucional, ok. Que manipula... Não, mas nós não manipulamos nada. Quero dizer de risco. Capital de risco. Exato. Capital de risco. Venture capital. Ok. Isso parece que dá medo. Dá medo, quase. Sim, mas no fundo são estes fundos que estão por trás no início. Sempre me ligam do banco e falam em capital de risco, eu digo sempre. Não. Não é risco nenhum. É mais risco a Isabel fazer suturas, seguramente. Ai, de certeza, absoluta. Não, mas nós somos o tipo de fundo que faz, portanto, quando as pessoas sabem todas do Facebook, do LinkedIn, da Cisco e dessas empresas todas grandes e gigantes e com muito sucesso, todas elas começaram com fundos como o nosso. Não foi infelizmente como o nosso, que nós não existíamos na altura, mas todas elas começaram com dinheiro de fundos de capital de risco, basicamente. E é muito recente, não é? Tu montaste isto juntamente com a Cristina Fonseca. Cristina Fonseca, exatamente. 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 Fundaram os dois em... Os dois, os três. Há mais um outro sócio que é o Ricardo. Ricardo. Desculpa, Ricardo. Também has tido em conta. Não leves a mal. Não há a menor dúvida. És português. Eu sou português e... Não, não, mas o fundo é mesmo só português. O fundo, sim. Pois, foi a primeira vez que se fez um fundo desta natureza, Early Stage, o que se chama... É o que eu chamo... Encontramos os Ronaldos quando eles são pequeninos. Treinamos os Ronaldos até à Champions League e depois temos o número de telefone do Real Madrid e passamos o Real Madrid... Mas vocês procuram as empresas ou gerem gestão, ou gerem propostas que vos chegam de... Ou seja, as pessoas vêm... Imagina, a Isabel vinha até comigo e fazia-me um pitch de kakigaris e dizia-me... Garis. Kakigaris. Já começámos lá. Kakigaris pode ser uma adaptação do Portugal. É diferente. É uma ep. Kakigaris. É mesmo uma ep? Não, não estou brincando. Mas então, basicamente, a Isabel vinha a dizer assim... Eu preciso de 300 mil euros para a minha ideia de kakigaris. E, basicamente, eu perguntava a Isabel, o que é que tu sabes de kakigaris? Ela disse, bem, eu gosto de kakigaris. Pois bem, não é suficiente. E depois a conversa ia por aí, não é? Mas é sempre digital, não é? Ou seja, é sempre... Sim, porque estas empresas que crescem muito rapidamente não envolvem, normalmente, coisas físicas, não é? Porque fazer coisas físicas, kakigaris, ou coches, ou o que quer que seja, é complicado. Enquanto de fazer software... Gosta agora aí a bater, acho que... E tem que ter um fundo de maneio grande à cabeça. Não, é que fazer uma mesa destas é muito complicado. Fazer software também é complicado. Mas depois quando se faz uma vez, dá para espalhar pela internet toda muito facilmente, não é? Enquanto que fazer muitas mesas destas perfeitinhas é muito complicado e demora muito tempo e mandá-las para todo mundo é difícil. Portanto, os negócios digitais são os que crescem muito rapidamente e, portanto, o venture capital, capital de risco de, que se chama venture capital, investem em tecnologia. Porque são as empresas que num espaço de dez anos, que é o tamanho, é a duração dos fundos regulamentados no mundo inteiro, são essas empresas que conseguem, começamos do zero, metemos muito dinheiro, entram muitas camadas de dinheiro, elas crescem muito, se não morrerem entretanto, crescem muito e são vendidas por bilhões de dólares, que são os tais unicórnios. Exatamente. Eu acho que tenho muitas ideias para aplicações. Portanto, é isso. Fazer artigos não é tão fácil. Então, as empresas unicórnio estão avaliadas em mais de um milhão de euros, pelo menos? Um milhão não. Um bilhão. Um bilhão? Mil milhões. Meu Deus. Uma ideia para um bilhão. Ok. Um bilhão. Um milhão. Um milhão. E, portanto, mas não estão cotadas na bolsa, não é? Ou seja... Não estão ainda. Ou seja, a ideia depois eventualmente é elas serem vendidas, porque os fundos não querem ficar com as empresas para sempre, não é? Portanto, nós temos que comprar, no sentido, vamos metendo capital, outros fundos vão metendo capital e depois um dia temos todos que vender, porque o negócio é vender, não é comprar, não é? Mas não é fictício o dinheiro, não é? Não é fictício, não. É verdadeiro. É dinheiro real e nós somos, digamos, os representantes desse dinheiro, que é dinheiro de fundos de pensões e de pessoas e, portanto, temos muita responsabilidade. Isto é um negócio regulado pelas autoridades, etc., e com auditorias, etc. E em Portugal não existe mais nenhum... Existem outros investidores, claro. Existem outros investidores, claro. Sim, sim. Mas, digamos, da nossa dimensão e com investidores de todo o mundo, etc., realmente somos praticamente os únicos. E esse dinheiro depois é todo gasto na criação da tal empresa ou da tal coisa? Ou vai ficando enquanto o volume de dinheiro apenas da empresa? Não, ou seja, imagina, tu tens um negócio de cacigóris e precisas primeiro de dinheiro para alugar a loja. Isto é um mau exemplo porque não vai acontecer. Mas, enfim... Ih, é que mau outro! Porque não é digital. Se fosse um cacigóris digital, eu até investia, mas... Sentir uma má onda agora. Não, não, não. Sim. A pessoa define quanto dinheiro é que precisa e arranja-se esse dinheiro. Nós tínhamos que contratar pessoas para a equipa da Isabel para ela vender cacigóris no mundo inteiro e para inventar novos cacigóris que fossem patenteados e, sei lá, com inteligência artificial de cacigóris e coisas do género. Sim, sim, sim. Portanto, basicamente, ia entrando. Entram 100 mil euros, depois entram 500, depois entram 1 milhão, depois entram 10... Sim, e todo o planeamento é feito com esse dinheiro. Mas entram 100 e eu não estou a brincar. É mesmo assim. São rondas que vão subindo. Temos empresas, estamos agora a fechar uma ronda de uma empresa, são 170 milhões que vão entrar na empresa para ela continuar a contratar pessoas, desenvolver tecnologia para um dia vir a ser vendida por milhares de milhões. E não há fiascos no meio da história também, não é? Há até vezes. Claro. Ou seja, mas o fiasco pode ser uma empresa de um cabeleireiro de esquina ou uma empresa de inteligência artificial. Começar negócios é, em geral, um fiasco, não é? Sim, sim, sim. Corre sempre quase mal. Por isso é que só vale a pena investir naqueles que são muito diferentes do que já existem no mundo inteiro e que podem ser muito grandes. E têm uma margem de sucesso, sim. Os critérios para... Ou como é que tu consegues antever que uma empresa vai ter sucesso? Acredito que já tenha algum... Sim. Há três coisas que nós olhamos. Uma, a primeira é, a ideia, quando nos dizem, tem que ser uma coisa... Então, resolver um problema de uma forma completamente diferente e muito melhor do que aquilo está a ser resolvido hoje em dia, não é? Imagina, um software, mas que é dez vezes mais potente e melhor do que outros softwares que fazem aquilo. Ou uns kakigoris que são a bomba, não é? Nunca se inventaram kakigoris assim no mundo inteiro. Eu acho que é um pouco... Nós vamos abrir a loja. Mas vamos terminar, eu estou a sentir... A sentir boa vibração. Neste momento mudámos a vibração. Depois tem que ser um mercado gigante. Ou seja, toda a gente no mundo quer kakigoris e a Isabel tem que me convencer que aquilo é um mercado... Toda a gente quer kakigoris. Ou seja, tem de haver uma internacionalização obrigatória, não é? Isso, obviamente. Aliás, Portugal não existe, não é? Ou seja, as nossas startups portuguesas têm uma grande vantagem. Não há mercado nacional. Portanto, isso obriga-as imediatamente a ir para os Estados Unidos, etc. É a coisa dos descobrimentos. Ou seja, estamos finalmente outra vez nos descobrimentos. Não há terra kakig, portanto, vamos fora. E depois tem de ser pessoas muito especiais. Tem de ser pessoas, obviamente, que se percebam imenso do setor e sejam inteligentes. Tem de ser muito ambiciosas, que é uma característica que nós vemos cada vez mais nas gerações novas portuguesas. Deixarmos de ser aqueles humildes, coitadinhos, ah, isto não dá e tal. São pessoas que, realmente, às vezes, são ambiciosas demais, não é? Já são quase americanas, que valem tudo, não é? E depois também têm de ser um bocadinho humildes para trabalhar connosco, porque nós somos muito interventivos. Portanto, nós ajudamos as empresas a contratar, a definir a estratégia, o pricing, o marketing. Todas as coisas acabadas em ING, em inglês. Portanto, fazemos isso tudo. E depois o funding, que é também angariar capital, além do nosso, depois de investidores do mundo inteiro. Muito bem. Olha, vou só aqui saltar, para nós ainda não falámos. deste teu mais recente álbum, onde tu andaste desde dezembro, lançaste uma música por mês, não é? Sempre na última sexta. Na última sexta, olha, isso não tinha reparado. Com vídeo, portanto, foi algo muito sustentado e consistente ao longo deste tempo. Acabou, que não acabou, não é? No fundo, é o início. Sim, mas acaba num começo, não é? Acaba num começo. E acabou em setembro. 25, na última sexta de setembro. Na última sexta de setembro. E como é que conseguiste, como foste lançando mês a mês, foste percebendo o feedback do público, não é? Como é que tem sido essa recepção? Sim, a minha ideia era tentar contrariar um bocadinho uma coisa que eu tenho vindo a sentir nos outros discos que lancei também, que é que eu acho que os discos acabam por ficar um bocadinho prisioneiros daquelas duas, três músicas que são os singles mais conhecidos. Depois parece que as outras músicas só as ouve quem comprou o disco, só as ouve quem ouve o disco inteiro, mas parece que à partida estamos a cortar, entre aspas, os pés a algumas músicas. E então achei e tive a ideia de fazer diferente e fazer, mesmo correndo o risco, que foi o que algumas pessoas me diziam. Não, mas quando o disco sair, o disco já vai ser antigo. Mas hoje em dia nós estamos numa altura em que o disco sai e no dia a seguir parece que já é antigo porque já saiu um outro disco novo. Ainda mais na quarentena parece que ficámos adormecidos, parece que o ano recomeçou mais ou menos. Sim, eu acho que depois a questão da quarentena até acabou por funcionar. Não é que alguma coisa tenha funcionado bem na quarentena, mas eu ter decidido isto, porque eu decidi isto muito antes de sequer saber o que é que ia acontecer, não é? E depois aí se calhar até foi engraçado porque não havia concertos, não havia basicamente nada a acontecer e eu tinha todas as sextas-feiras, as últimas de cada mês, tinha uma música nova. Mas a ideia inicial era essa, era conseguir que cada uma das músicas pudesse respirar um bocadinho mais do que aquilo que nos outros discos tinha acontecido, que havia aquelas três que eu escolhia... Lançavas e pronto. Portanto, então a ideia foi essa e depois com isso acabei por desenvolver um conceito em que, como queria um vídeo para cada música, defini um conceito que unia os vídeos todos. Daí também a unidade... E portanto, aí depois foi essa ideia do todo e do último vídeo, acabar por explicar que todos os vídeos aconteceram na mesma altura, só foi possível porque realmente cada música tinha um vídeo, não é? E não só, o vídeo funciona quase como um filme, não é? Uma curta, se calhar já vai para média. Não, é curta. Não estava a pensar se era muito tempo. E também as próprias letras fazem um poema. Não sei se querias dizer isso ou se é tipo um instareg, não é? Não, não, não. Posso dizer que é também bonito? Sim, sim. Aliás, eu acho que devia ser a voz da Isabel que tem a voz mais bonita de Portugal. Não, porque os títulos destas músicas todas juntas fazem o género de uma sinopse daquilo que eu acho que é o tema central do disco. Então todos os títulos juntos fazem tipo uma... Isso seria lindo. Isso é super bonito. Tipo uma história. Não, não é uma história. Eu tento dar vezes para ler, mas tenho medo que não percebas a minha letra, Isabel. Então lê tudo. Ok, mas vou tentar fazer a tua voz então. É a minha voz. A minha voz serena. É uma das vozes mais bonitas, é? Sem dúvida, Isabel. Mas é verdade, é verdade. Isso não é graça, é verdade. E eram 27 metros de salto, mas parou meio picotado neste andar, neutro, sem tempo, puro arrasto, sempre renta ao chão. Pronto, é isso. Muito bonito. Como é que é o início? Ah, ok. Eram 27 metros de salto. Eram 27 metros de salto, mas parou. Mas parou. Ah, ok. Eu não devia ter parado. Vês? Falta-me aquela ginga de triste. Como é que é o início? Tu acho que não se percebeu bem. Ok, é isso. Estava a faltar o... Mas pronto, tu, por acaso, os teus trabalhos são sempre todos muito pensados no princípio meio e fim. Se já perco tempo a mais para as coisas, mas é sempre assim. É bom. Durante a quarentena, como é que foi preparar, e também faço esta pergunta à Isabel, a preparar espetáculos que estão na iminência de não acontecer? Assim, eu acho que a música não é tanto como o teatro. Ou seja, eu acho que a música... Um disco dura mais tempo do que o tempo que será um espetáculo dura, não é? Portanto, durante a quarentena tive que... as poucas coisas que eu fiz, porque eu acho que foi um período meio estranho em tempos criativos. Falas de preparação, não é? Sim, portanto, acho que a preparação é por ser como é que vou tocar as músicas ao vivo ou não, mas ainda nem estava nessa fase. Estava numa fase de... tinha as músicas acabadas, tinha os vídeos também todos filmados já, e estava só numa parte final de capas, não capas, do conceito, da coisa. Mas foram uns meses que passaram, demoraram a passar, mas se eu for ver realmente o que fiz... Sim, parece que foi num instante. Parece que foi pouco tempo, sim. Porque criativamente eu acho que a minha cabeça teve meio estranha. Mas eu acho que no teatro é diferente, cara. A pessoa aí propõe-se a preparar um espetáculo que depois pode não acontecer. Eu sabia que o disco inevitavelmente teria que sair e que os concertos, acontecessem em que altura acontecessem, teriam que acontecer, não é? E portanto, aí não há tanta essa ideia de preparar uma coisa que depois não vai acontecer. Olha, eu... para mim, esta paragem... eu estava... lembro perfeitamente onde é que estava no 25 de Abril, que é onde é que eu estava no dia 13 de Março de 2020. Porque... estávamos a falar dos dois espetáculos que eu estou a fazer, e já estava nesses dois espetáculos, porque estava a fazer o Sopra em São Paulo, que montaram duas vezes o cenário em sítios diferentes, e desmontaram e não aconteceu o espetáculo. E eu falava para a Europa e eu via... os meninos já não vão à escola, isto vai ficar no caso e eu já não sei... E eu pensava, mas... porque lá não sentia rigorosamente nada, a não sei quando foi... Não vai acontecer o espetáculo. E a primeira vez que me dizem não vai acontecer, foi realizar... Como não vai acontecer? Não vai acontecer, fechou por causa do Covid e... E depois foi... E, entretanto, montaram a segunda vez o espetáculo e volta a não acontecer. E ao mesmo tempo eu estava, como tinha começado os ensaios da Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, também do Tiago Rodrigues, e tínhamos tido uma semana de residência em Montemor, e também não aconteceu mais. Então tivemos uns ensaios... E agora aqui entra uma coisa... e se calhar de repente vamos tornar aqui a conversa um bocadinho pesada ou mais séria. Olha, mas hoje, desculpa, antes de entrarmos na parte mais séria, temos só de fazer um intervalo. Depois voltamos a este tema, que é muito interessante, e quero muito falar da espécie e o que é que andaste a fazer nesta quarentena, que sabemos que ainda por cima dá para ver tudo no teu Instagram, fechado para obras. Já podem ir ver durante o intervalo. Nós voltamos daqui a nada e, pronto, fiquem com este intervalo espetacular que aí vem. Bom, já voltámos e estamos à conversa no Digital Night Show com o Noisurf, Isabela Abreu e Stefano Moraes... Isso Stefano Moraes, mas é Stefano Moraes. E estamos à conversa então com a Isabel, que nos está a falar onde estava quando arrebentou isto da pandemia. Estavas a falar de... Eu este ano, e aqui, pronto, também são se calhar realidades mesmo diferentes, mas eu este ano, pela primeira vez tive um contrato de trabalho até dezembro deste ano e estou no Teatro Nacional. E, portanto, permitiu-me que esta paragem não fosse a angústia, que foi para a maior parte das pessoas que são... Dos meus amigos. Sim, que estavam dependentes das peças, dos espetáculos... Tudo, tudo, músicos, tudo o que pode ser um desastre. Portanto, para mim foi... Depois, é a angústia de... Nós parámos, tivemos ainda três ensaios por Zoom, que é... Deve ser tão estranho. Do mais angustiante. Tipo, ensai por Zoom. A primeira vez, eu fiquei... Comecei a sentir imensas estaquicardias e não sei o quê. Estava super nervosa antes do ensaios. E eu não estava a perceber. Depois percebi que era o conceito de ensaios por Zoom. E nós não fazíamos nada. Era de falar. Mas de repente... Eu fiz uns concertos por Zoom e é também das experiências. Sim, isto. Pois, também houve... Nessa altura experimentou-se, assim, algumas coisas... E agora, já estreámos a peça e... Estreou em Guimarães. Estreou em Guimarães. No Vila Fogo, nós íamos estrear no Festwochen na Austria, em Viena. E não... Foi anulado. Depois íamos estrear em Bergen. Foi anulado. Com a Catarina. A Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. E tínhamos... Aqui no Nacional. O Teatro Nacional também foi anulado. Vimos para o ANA em Abril. E estreávamos... Foi muito giro estrear fora de Lisboa. Em Portugal, mas fora de Lisboa. E acho que é super importante. E isso, claro, nem é costume. Não, nunca... Eu nunca tinha feito e acho que não é muito normal. E acho que foi mesmo fixe, como agora o Feio, que estreou no Cartage, por exemplo. Também era um espetáculo do Teatro Nacional, que eu também entro na parte de vídeo. E que estreou no Centro Cultural do Cartage. E eu acho que tem um lado bom. A nível internacional, estive agora na Suíça. Não há distanciamento social na plateia. As pessoas têm de estar de máscara, mas metade da plateia tinha a máscara aqui. Mas tem poucos casos lá? Não. Acho que na última semana subiu imenso. Em Paris, tens o distanciamento social. Tens uma plateia a 50% com máscara e tu só vês os olhos, por exemplo. O riso sai super abafado, porque dá uma coisa tipo... Portanto, nem percebes muito bem. No entanto, para chorar dá jeito. Não me dá. Sabes que no sopro, não sei se tu viste o sopro. Não, ainda não. Ainda posso ver. Se for a Paris. Cara, não sei se vamos voltar a fazer, mas neste último dia, uma pessoa que estava super emocionada e víamos a máscara toda encharcada. Quer dizer, ainda ouvi as lágrimas. Mas isto para dizer, esta paragem na nossa área, eu acho que foi mesmo também muito complicada. E ainda vai ser. Porque eu acho que esta coisa que a segunda vaga quiserem chamar, isso é mesmo muito complicada. Mas no entanto, os espetáculos não estão a ser cancelados, o que nos deixa algum lado. Já estão a ser cancelados. Já há algumas pequenas coisas que estão a ser canceladas, sim. Ah, é. Porque se tens casos positivos, tens de cancelar. Claro. Sim, claro que vai nesse caso. Sim, então vai piorar muito antes de melhorar. Vamos. Não há menor dúvida. Como qualquer vírus, normalmente piora antes de melhorar. Isabel, gostava de falar desta peça da Catarina e a beleza de matar fascistas, que tem uma história, portanto, foi adaptada pelo Tiago. Não foi adaptada. Ah, não. Foi mesmo escrita por ele, de raiz. Ok, eu sou para que foi adaptada. Não foi adaptada. Também não? Também foi reescrito de raiz. Ah. Eu tinha... Eu acho que o Tiago nem... Se calhar é só... Não sei, estou a pensar, mas... O Bová ri, ou como ela morre, ou o Safa son ri, tu sabes, tu viste também. Sim, sim. Mas nem são adaptações, são pontos de partida. Pois, até porque pega numa história que é muito nossa, muito portuguesa, da Catarina, ou fêmea, não é? Embora, pronto, funcione mais como fantasma, não é? Pelo... Ok, então explica tu. É melhor. Tu que estás lá é mais fácil. Já é a terceira lata. Não, não, não. Não, não. Eu acho que eu arranho. Não, não, não. Eu acho que eu arranho. Catarina e a beleza, não é? Ou a beleza, embora haja muita gente diga ou, não é? E a beleza de matar fascistas, é uma família que tem, por tradição, todos os anos precisamos matar um fascista. No Natal? Não, não. Mas é como isso, é como a matança do porco, como te fazes a matança do porco. Portanto, todos os membros daquela família, aos 26 anos, é-lhes dado esta... Incompensão. Sim, matas pela primeira vez. 26 anos, que foi a idade com que morreu Catarina e eu fêmea. Exatamente, sim. E há, todos somos Catarina, todos são mulheres. Da família dela? Todas são mulheres, todas as ceifeiras, tudo Catarinas. E há um ano em que há uma Catarina que se nega a matar, que é a Catarina que faz 26, que seria ela a matar. E pronto, para mim acho que é uma peça sobre tudo, sobre a democracia, sobre quais são os limites, sobre deves ou não matar, sobre o que é que é a morte, porque esta coisa também, ou seja, onde é que cabe a violência. E o perigo da extrema-direita, não é? E como lidar com violência. O como... Quer dizer, o perigo... Não percebo bem... Passa-se em 2028, não é? Passa... O espetáculo... A peça... Não é por espetáculo. A peça passa-se em 2028. Passa-se num futuro... Passa-se numa realidade... Numa realidade imaginária, não é? Sim, sim, sim. Isto é um mundo que ninguém mata todos os anos. Sim. Esperemos que não. Só já sabríamos. Eu lembro de ver aquele ensaio, ou ensaio aberto, que vocês fizeram tipo em França ali, mas foi... Era um festival... Ah, sim. Exatamente. Nós fomos os dois ao que vive que o Tiago esteve em Montpelier. Montpelier, sim, sim. Eles fizeram lá um ensaio aberto do início do espetáculo. Mas isso foram os primeiros textos que o Tiago começou a esboçar e muito daquilo foi para o lixo. Mas eu lembro dessa ideia de se faz sentido resolver a violência com violência. E eu lembro de ter ficado com essa ideia. Ou seja, a grande questão é... Faz sentido o uso de violência para combater também um tipo de violência? Pode ser violento na mesma, não é? Sim, sim, sim. A violência também não é só física, não é? Às vezes é a violência de discurso, não é? Aliás, aqui... Exatamente. É o tribalismo em todas as facções, não é só a extrema esquerda, a direita também é a extrema esquerda, é a violência das pessoas não conseguirem chegar a um compromisso moderado. Vemos isso nas eleições todas, em todo o mundo, não é? Sim, a tensão à agressão não tem de ser física. Não é a física, é uma questão muito de discurso, não é? Sim, embora aqui na peça eu acho que há uma relação de violência com o ato. Não, mas... Sim, ou seja, a relação de violência tem a ver com o combate. Sim, sim, sim. E é uma coisa muito concreta ao tipo de fascistas que esta família mata, não é? São aqueles que são mesmo maus. Não, não... Quer dizer, para mim... Estava a brincar. Sim, são todos. Sim, sim, sim. Pronto, não haverá... Sim. Não haverá possibilidade... Não há escala. Isto é bom. Portanto... Aquelas... Mas eu acho, por exemplo, o discurso... O que... O meu personagem... A minha personagem, aprendi outro dia que é feminino. A minha personagem diz uma coisa lá meia que tem mesmo a ver com isso. Que é durante anos permitimos que fossem ditas todas as alarvidades. E as alarvidades que começaram a ser populares começaram a ter votos. E esta coisa... Familiar, não? Não, e que é o poder da palavra e como através da palavra posso manipular pessoas e aquelas realidades... Aquela palavra que se manipula sempre. Sim, pronto. Pois, desculpa lá, um bocado disse que era uma adoção, mas claro que não. Até porque foi escrita ao mesmo tempo que estavam a ensaiar, não é? Portanto, houve uma... Sim, mas aí podia ser uma adaptação na mesma. Sim, sim, mas... Mas isso é... O Tiago Rodrigues escreve assim... Eu tenho sorte de trabalhar com ele nos últimos 10 anos e todos os espetáculos que nós temos feito são assim. Ele vai escrevendo à medida que os ensaios vão acontecendo. Vem do debate também, de ideias e das contradições, disso que é poder ouvir o outro, poder contradizer, poder questionar e toda a gente ter direito a expressar a sua opinião. Há um bocado tu... O Stefano falou das empresas startup, porque às vezes... Não sei se tu és bem assim, mas a ideia que eu tive é que às vezes pode parecer que há demasiada confiança, não é? E que isto tanto no meio artístico, como mesmo no meio do empreendedorismo, pode ser a morte do artista, não é? Aquela confiança a mais e esta ideia de que não há mais evolução pode ser quase fatal, não é? Sim, ou seja, eu acho que as pessoas todas... Esta questão do discurso é muito importante, porque o que nós vemos tanto nas startups como na vida pública é os discursos cada vez mais extremos, não é? Mais exagerados. Seja a dizer, a minha empresa vai ser a melhor, a maior do mundo... A arrogância, não é? A arrogância generalizada e, portanto, não é do domínio só da extrema-direita ou esquerda. É generalizado, não é? É o extremar, é o que se chama hoje em dia o ressurgimento do tribalismo nas relações humanas, não é? Em que a pessoa, teoricamente, umas pessoas acham-se civilizadas e acham os outros ultra-incivilizados. E, portanto, não aceitam todo e não há bons fascistas e, do outro lado, dizem que não há bons comunistas, não é? E, portanto, quer dizer, realmente é um... parece que se perdeu o bom senso e até a forma de falar... Sim, há uma quebra na comunicação, há falhas graves... Sim, ou seja, o tom é importante, a forma é importante e eu acho que, às vezes, na defesa das ideias perde-se a ideia que a forma... e tu que és atriz e tu que te és... ou seja, a forma como se comunica é muito importante. Não é só a própria ideia, não é? Eu acho que a sociedade hoje em dia também parece que precisa que as pessoas tenham essa confiança toda à partida, porque senão parece que há uma filtragem logo para... Sim, para sempre escolher logo um lado, não é? Embora isso, às vezes, o ser muito confiante não quer dizer que o talento esteja lá ou não esteja, mas acho que... Claro, claro. A confiança geral é boa. Que tudo é velho à partida, que só há novidade, melhor que todas, é que é melhor que tudo o resto. Claro, claro. E depois é que as pessoas tenham esse exagero de confiança. Sim, sim. Não parece que as pessoas perderam os pares na terra, não é? Mas aí ainda esta coisa também do digital, não é? Estas projeções da felicidade constante... Pois, sim, sim. Estas projeções de um aspiracional constante, não é? Estas a falar daquele discurso mais autósito... Estou a falar de tudo. Estou a falar também desde a publicidade, das ideias do que é que estás a vender, aos posts, aos likes, às horas, a que são, não é? A necessidade de ter de ter a pele de determinada maneira. Eu ontem vi uma app, uma aplicação que me chocou imenso, eu nunca tinha visto aquilo. É o TikTok? Não, 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 não. O TikTok, pronto, é o quê? É uma coisa que... Correção da pele. E aumenta-te os olhos e aumenta não sei o quê. Sim, é assustador. E há cada vez mais pessoas a pedir a usar isso para mudar a cara efetivamente. Eu estou muito farta dessa visão. Eu acho que o ser normal e estar assim numa linha tenue... Não está a dar. Não está a ser... Não está a dar. A sociedade está a tentar ensinar que isso parece que não é suficiente. Não. Embora isso seja o suficiente, mas tudo à volta te diz que isso não é suficiente. O que é curioso é que em particular... Tens de ter o melhor vida, a melhor coisa, tem de ser tudo melhor. Tens de ter os melhores filhos. Tens de ter os melhores filhos. A melhor gravidez. Tens de ter as melhores notas. Às vezes dá-me imensa vontade quando houve grandes reuniões sobre a nota de não sei o quê e eu tenho vontade de perguntar assim, mas que notas é que todos nós tivemos? Mas está tudo para, avô, aqui. Somos alunos de 20, os professores que estão a dar aulas são alunos de 20 e os pais são alunos de 20. Não. A competição hoje em dia realmente está extremada, não é? Eu acho que no mundo analógico existiam menos coisas para tu te balizares dentro dos outros. Exatamente. E havia menos estándar de comparação. Hoje em dia tudo o que aparece de novo é um sítio onde tu tens que ir lá e ser o melhor a fazer o que é que tu queres. Mas é que o curioso é que o paradoxo... Causar angústia, não é? Há um paradoxo hoje em dia muito interessante que é, por um lado, nós estamos sempre a falar de vamos salvar o mundo, a sociedade, o clima, o plástico nos oceanos, etc. Mas a maior parte das pessoas olha só para si própria. Para quantos likes é que teve? Para quantos posts é que fez? Eles no Instagram. E quanto mais as gerações mais novas então, que são digital native, não é? Que começaram já, saíram do berço já com o telemóvel na mão, por um lado querem salvar o mundo, mas por outro lado é tipo eu, eu, eu e portanto isso é uma contradição. Aproveitamento às vezes de coisas, situações mais desfavoráveis, mais vulneráveis. Também, dá para não falar disso. Aproveitamento como autopromoção e, portanto, e efetivamente não se faz nada, não é? Sim, mas há uma sociedade que está a se tornar cada vez mais egocêntrica. Sim. Apesar de falar muito no bem comum e de falar muito no, não, não, vamos proteger aqui, mas depois é, it's all about me. Ou seja, e vemos isso, economicamente é o que está a acontecer. As pessoas, eu vou salvar o mundo, mas primeiro paga-me. Basicamente é isso, é isso que nós vemos e vemos isso nos negócios digitais. Nos influencers, isto vai salvar tudo, mas depois é, paga-me primeiro. E eu depois então salvo qualquer coisa ou vou dizer que devemos salvar qualquer coisa. E portanto isso é um paradoxo que enfim, que terá o seu fim, não é? Sim. Porque é insustentável. Também, não sei se já alguma vez vos pediram estatísticas. Não, nunca houve esse... Em que sentido? Do Instagram, não é? Para... Não sei se alguma vez vos iniciaram para... Não, mas eu tenho pouquíssimos seguidores, portanto eu nem... E pá, tenho muito poucos seguidores, a minha vida não é essa. Não é isso, exatamente. Mesmo de género... A minha vida não é essa, tens a ver. E vou-te dizer, no dia em que também me vierem dizer que eu tenho... E eu sei que isso acontece, de seres escolhido ou não porque tens não sei quantos seguidores ou não sei quantos likes, pá, no dia em que isso acontecer é o dia em que eu saio de tudo que é redes sociais e vou para os caquigórios... Não, mas pá, vou... Mas os caquigórios só vão viver com redes sociais. Não vou nada, não vou nada. Vou mesmo pôs a pão, cortar o gelo lá dos lagos e pronto. Mas é mesmo verdade, não... Ser refém disso, pá, ser refém de likes, ser refém de... Eu acho que tem três duas coisas. É preciso também saber viver com o tempo em que se está. Portanto, a pessoa também não se pode virar contra aquilo que... Mas por isso é que eu estou lá. Pois, é isso aí que eu estou a dizer. É preciso saber lidar... E usaste muito bem... E nesta quarentena, por exemplo... Temos a dizer falar dos diários da peste. Os diários da peste com o Gonçalo. Gonçalo M. Tavares. Que estão lá. Gonçalo M. Tavares. A coisa do Bruno, pá, e que o David entrou e que eu entrei e... Portanto, eu não tenho problemas nenhuns em relação àquilo. Agora, a partir do momento em que ele controla e que eu sei... Não é o teu trabalho, não é? Sempre tem consciência do que está acontecendo. Não é uma questão de tu mereceres ou não aquele trabalho. É uma questão do número de likes ou do número não sei o quê. Pá, lamento. Entrega. Mas é mesmo. Entrega pastinha. Digo... Está imenso. Beijitos. E vou-me embora para casa. Pois é. Tenho de... Vou motivar o público a visitar o Bechado para obras. Verem os vídeos. Eu gosto muito daqueles vídeos, sabe? Diário da peste. Pois é. Deu-te um prazer enorme fazer aquilo e até ressacaste depois... Os diários da peste vêm dos textos que o Gonçalo, lembra, estava a escrever para o Expresso e eu um dia achei que devia fazer alguma coisa com aquilo. E comecei a fazer... Liguei o Gonçalo e comecei a fazer um diário, como ele mandava-me os textos à noite, dos que tinha escrito, e eu filmava. No dia em que ele escrevia o texto eu filmava sem saber o que é que ele tinha escrito. E depois gravava na rua. Portanto, aquilo são diários de diários de diários de diários. E são imensos... São seis horas de trabalho que está ali e são setenta dias de quarentena. Eu todos os dias... Aquilo fazia parte da minha rotina já, que era todos os dias eu editava o vídeo, todos os dias eu gravava o som. E pronto, e são setenta. Eu espero, concorri agora, mas não vou receber dinheiro. Ah, absolutamente nada. Não, não vou receber, mas para fazer uma instalação com isso. É gê, porque é um bom retrato da quarentena, de facto. Não só as palavras, mas também a imagem e a gê... É, porque ainda por cima, como o Gonçalo escreveu, uma quarentena... Escreveu com um diário, que é o diário que em qualquer lado do mundo, eu acho que as pessoas também tiveram o que é que estava a passar em determinados países. Aquilo é um... Sim, porque ele fala de várias coisas, ele fala das notícias, de coisas às vezes de ispas... Sim, de livros, de coisas que... Pronto, eu acho que aquilo é um objeto que daqui a vinte anos... Eu tenho os vídeos todos, portanto tenho seis horas de material e daqui a vinte anos eu posso passar essas seis horas e aquilo pode ser analisado claramente como um período. Um retrato daquela época. Sim, um retrato de uma época. E que bom é ter esse registro fotográfico... Fotográfico? Sim, é fotográfico, é escrito, é digital... Mas aí vem a tal coisa que é... Estás a ver? Não há uma negação de como... E por isso é que eu digo, eu adorava mesmo. Vão ver os vídeos, não é ver as minhas fotos, não é ver só onde é que eu ando, mas é ver aqueles vídeos. Portanto, é importante a plataforma, não podes é ser refém e principalmente refém de uma utopia... Da vida perfeita. Da vida perfeita. Sim, e é importante contrariar isso. Nós não somos perfeitos. Nós somos pessoas, portanto tu és pessoas, não és perfeito. Vocês estão a olhar para mim porque querem jogar, não é? Não. Eu sei que não querem, mas eu quero. Não se importam, eu tenho aqui um joguito para vos conhecer melhor. Vamos jogar ao stop oral, é o jogo do stop, mas feito oralmente. Existem cinco categorias e vamos fazer uma letra por cada uma, por cada categoria. E só existe uma ronda. Ok? Não têm de responder à pressa, têm tempo. Portanto, estão à vontade. Pode ser? Podemos ajudar-nos e podemos falar. Podemos ajudar-nos e podemos falar. Olha, é verdade, tenho aqui o teu alma, já vamos falar. Daqui um bocado vais ali atuar. Podemos fazer suíte. Hoje temos medo de sair assim. Pois é, uma pessoa tem medo de sair agora. Assim. Está tudo bem aqui, não há... Bem, vamos então, eu vou mostrar-vos a categoria. Vou dizer A e o Noiserv diz stop e depois podemos mudar. Ou posso ir sempre eu, logo se vê. Começo eu, depois vai Noiserv, Isabel e Stefano. Está tudo? Ok. Vamos à primeira categoria? Sim. Estão preparados? Ok, isto é... Ah, para lá que não queria começar já com esta, que é mais hardcore. Ok. Ok, vamos começar por esta. Pessoas que gostavas de conhecer. Esta é a categoria. E agora vou dizer A e tu dizes stop. A. Stop. M. M? M. Sou bem rápida. A ver se deve agir a lei-me. Mene. Eu digo assim, na Feira da Foz demos Mene ou P. Desculpem. Há quem diga M, N... Ok. M. Como é que é? Ora bem, a letra é M e a categoria é Pessoas que gostavas de conhecer. Ah, eu já sei uma. É? Eu não sei uma. Marina Mota. Muito bem escolhida. Adorava conhecê-la. Já trabalhei com ela. Deve ser. As minhas atrizes que existe. Ah, sim. As pessoas mais lindas. Noiserv. M. Eu disse que isto ia acontecer. Eu sei que é difícil. Começa por M. Má. Só me vem Maria e de Maria não há nada a partir daí. Maria Callas, por exemplo. Não, já... Ah, podem ser pessoas mortas. Ah, pode ser vivo ou morto. Pode ser mortas. Pode ser Mário Soares. Mário Soares. Estavas de perceber a relação entre o início e o fim da pessoa, em termos de pensamento. É curioso. Epá. Pois só porque eu não me estava a demorar... Não é por... Não, sim. Não faz mal. Meryl Streep. Ai, que bom. Sim. Olha, por exemplo, a Madonna. Não conheço. Ela está aí ao pé. Já sou fotos neste vez. Dizem as pessoas que estão por aí. Não, ela já se mudou. Pois é. Já cá não está. Ela estava aí e agora já não está. Já não está cá. Não, mas também... Estou a brincar. Não sei. Eu não desgosto dela, mas também nunca a vi, não. Também não. Mas gostava. Deve ser mega investidora também. Sim, por acaso é. Talvez. Investiu um bocadinho cá, não foi? Sim, não sei. Não sei. Vamos à próxima categoria. Tem-me dinheiro para investir. Ah, para lá. Deixa-me cá ver. Ok. Coisas que gostavas de ter. Ah, pronto. Querem que eu diga outra vez o adversário ou digo muito rápido? Não, não. Pode ser. Quero dizer. O que é que diz stop? Diga outra vez. Stop. C. C de cão. Ah, foi super devagarinho assim. Ah, C. O que é que ele vai? O quê? As coisas que gostavas de ter. Ah, as coisas que gostavas de ter. Pensa. Casa com piscina. Posso ser uma palavra composta? Ah, eu gostava de ter uma casa grande. Casa grande também. Casa grande. Isabel, com C de cão. Foi muito fácil. O que gostavas de ter? Ou uma camisa... Eu também gostava de ter uma camisa de seda. Era algo que eu... Ou de... Como é que se chama aquele material muito fofinho? Baby alpaca. Não. Alpaca é fofinho. Alpaca. Alpaca é. Sim. Não sabes? Não sei. Que é canetas de dourada. Stefano. Eu gostava de ter uma carrinha maior ainda para levar os miúdos e as pranchas todas e as bicicletas. Ah, estou a ver que fazes um bom exercício então. Tens quantos... Tens filhos? Já sei o que é que eu gostava de ter. Uma casa do povo. Olha, boa. Ah, e umas quantas mas... Uma casa do povo? Criar uma de raiz. Gostava de recuperar. Sim, gostava de ter... Pode recuperar. O cacigoris, mas é que não é com C. É com K. É com K. Ah, digo eu, digo eu. Podias mudar já. Não, mas gostava de ter uma casa do povo. Sim. Era uma ideia que eu também tive. Isso é giro. Eu tenho-me essas ideias. Olha, se algum dia precisares de alguém para ter ideias, uma aplicação para ter ideias. Não, eu preciso desse associativismo e essa... Não, não, porque uma casa do povo... Eu vivi em Arronche, no Alentejo, durante dez anos. Vendi as coisas aqui em Lisboa e fui para lá. E depois percebi que era impossível porque fazia 500 km por dia para vir trabalhar e voltar para cá. Ah, tu foste lá para cá e de cá para lá. Sim. E... Mas vivia lá dez anos. E gostava... E uma das ideias era recuperar um convento. Olha o convento. Olha o convento. Conceito. Convento. Convento. Casa do povo. Recooperar. Recooperar. Conceito. Com a ideia de criação da casa... Uma cooperativa, talvez. Uma cooperativa talvez. Com a ideia de criação de casa do povo. Por quê? Porque... Até para aquelas crianças quando saem das escolas, para poderes ter uma junção de pessoas de uma geração que vai desaparecer muito em breve, que tem oitentas e setentas... Sim, juntar as gerações. Com lentejo que vai desaparecer e poderes ter ensinamentos. E, portanto, fazeres assim um espaço. Convidares pessoas, por exemplo, convidava o David para ir para lá durante uma semana e ele podia estar lá... Sim, estar com as pessoas da comunidade. Da comunidade. Conceito. Para se ficarem a conhecer. Para se ficarem a conhecer. Para se ficarem a conhecer. Bom. Vamos agora ao último, porque temos mais categorias, mas daqui a um bocado... Vamos ouvir o Noiser a tocar e a cantar, não é? Vamos então à última categoria. Pá, eu estou em que indecisa, não sei muito bem qual é que hei de escolher, mas acho que vou para esta. Sítios onde já urinei. Ok, vou dizer A e o Stefan diz... Então, não comecei para A. Stop. G de gato. G de gato? Já fiz xixi. Num guindaste. Na base de um guindaste. Na gândara. Na gândara. Gondomar. Já fiz em gondomar. Fui lá e fiz xixi. Ok, na guarda, vá, guarda. Por exemplo. Pronto. Mas já fizeste lá? Já me safei, claro. E tu, noiser. Gui. Eu disse assim na base de um guindaste. Guindaste. Mas já não é legal. Não, tudo é legal se ninguém vir, não é? Pois. Isabel. No ginásio, na casa de banho. Olha, ginásio. Boa. Pronto. Não é nada difícil, dá vontade de fazer outro, não é? Dá para fazer outro. Tenho este. Espera lá, deixa-me cá a ver. Que fofo não com este jogo. Pode ser este. Gui é de ginásio. Ok. Vamos a este. Injúrias ou impropérios. Ok. Ok? Será das ofensas, não é? É das ofensas, sim. Qualquer insulto. Então vá. A. Stop. Calhou ver. Vândalo. Vândalo, boa. Vai para... Vai para casa? Vai para onde quiseres. Para uma casa grande, não. Uma casa grande. Stefan? Vadia. Vadia. Eu diria vulgar, por exemplo. Desculpem, não olhei para ninguém em específico. Vigarista. Vigarista. Por acaso é boa. Malta. Vendido, vendido. Vai com o esporte. Agora já sabem. Vendido, por exemplo. Olha, eu ficava só com esse aí. Podemos dizer, sim. Para o salário todo e júrias... Dava para uma hora de programa. Pois dava, pá. E para a próxima já saberes, fazemos mais tempo. Foi o stop oral. Cara, ninguém queria era assistir a isso. Não, não. Isso dá sempre giro. Eu adoro jogar ao stop. Bom, agora nós vamos despedir-nos do Noiserf. David, Noiserf. Obrigado por teres vindo. Obrigada. Vais brindar-nos com um tema chamado Neutro, do teu mais recente álbum. Que está aqui nas minhas mãos, que é incrível. O N. O N. Uma palavra começada por N. E, pá, e tens... Qual é a câmera? É esta. E é com ímã. Pronto. Dá para meter no frigorífico, se calhar. Dá. Só um dos lados. Sério? Só um dos lados dá. Por acaso não pense de a dar a capa. E eu não sei se é essa que dá. Se calhar é. Aqui não. Queres experimentar? Ah, não é esta. Não. Ah! Não dá. Não faz mal. Esta deve dar. Mas faz sentido, porque assim podes fechar. Olha, não dá. Não dá. Isto é alumínio, pronto. Pois, não dá. Tentes ir no frigorífico. Tentes ir no frigorífico. Tentes ir no frigorífico. Tentes ir no frigorífico. Na espada. Na espada. Bom, Nóis Herbali, muito obrigada. Podes ir andando, porque nós ainda vais aquecer o lugar e nós despedimos aqui. Ainda temos um bocadinho para falar, muito pouquinho, mas ainda dá tempo. Isabel, tu em Abril a Catarina vai voltar em força, não é? A Catarina vai voltar em força já no próximo mês. Vamos para Toulouse. Ai, que bom. Pois é. E vamos estar em Paris num dos meus teatros preferidos, que é o Boeuf du Nord, que é o teatro que é do Peter Brook, ou era do Peter Brook, não sei. Era a minha imagem ainda. E representas em francês, não é? Não, fazemos em português com legendagem no Festival do Outono, vamos estar um mês no Boeuf du Nord. Ok. E depois, temos outros sítios, vamos estar no Porto, no Teatro São João. Quase. E no Teatro Nacional Dona Maria, em tudo para o ano já. Em tudo para o ano, em 2021. Portanto, fiquem atentos, Catarina e a beleza de matar fascistas, com Isabel Abreu, num texto que há de ser incrível do Tiago Rodrigues. E temos... E Stefano, onde é que tu vais andar? Tu não tens Instagram, certo? Tenho, tenho. Ah, é que não falamos aqui da privacidade, tenho pena. Porque eu tentei procurar-te e não te encontrei. Eu não sou assim super ativo, não sou super ativo. Calhar é porque sabes o que é que a casa gasta, não é? Não, é quando não pagas pelo produto, tu és o produto, não é? Exatamente. Eu ouvi isso no Social Dilemma. Sim, sim, sim. E isso ficou na minha cabeça. Quando não pagas pelo produto, é porque tu és o produto. E isto acontece muito na cena do influencing. Exatamente. Olha, muito obrigado por terem vindo. Espero que tenham gostado. Considerações finais. Sei que o sopro também está, pelo menos em França, estiveste em Paris muito recentemente. Sim. Sempre viajando lá de Paulo. Eu vou amanhã para Liège e Luxemburgo. Ai, fixe. Sim. Olha, tenho lá a minha irmã, tenho de dizer para ela ir. Onde? No Luxemburgo. Eu não sei... Então, sim, vamos fazer leituras também encenadas no Teatro de David ou de David. Ok. Nunca lá fui. Acho que é o Teatro de David, no Luxemburgo. Portanto, ela é muito bem-vinda. Está já o convite. Portanto, se ela quiser... Ah, não, não. Não, não. Está o convite feito. Se ela quiser, ela que entre em contato comigo e eu digo-lhe os horários. Aí, é sério, foi o que fiz. Obrigada, Isabel. Stefano, nós podemos ver-te aí, não é? Sim, eu não vou lá de mim. Há sempre pessoas a puxar de saco, entre aspas, imagino. Vou ficar por aqui. Ah, vais ficar por aqui? Tanto tempo no mesmo país, tanto tempo seguido. Espero que invistas em startups portugueses, em empresas... em Taquigoris, sim, seria incrível. Quero muito ver uma loja de Taquigoris ali. Bem, isso era muito engraçado. E bem Alcântara. Era fixe de ser assim, não sei se é mesmo no centro, porque não dá para estacionar. Tu é que sabes. Pensem nisso e obrigado por terem vindo. Muito obrigada. Agora vamos ouvir Noiser com o tema neutro. Ele já está preparado? Está? Está. Vamos então ouvir Neutro de Noiser. Tchau. E voltar para casa numa noite em que tudo era mais tenso. Esquece o lugar onde o sangue adorceu e vendeu sempre igual. Não gostar. Tchau. 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 Amém.